Profissionais, olhem na sua janela. Quantos edifícios existe ao redor? Você já pensou em fazer a pós-graduação de engenheiro condominal, onde você irá aprender como prestar consultoria técnica, assistência técnica, fiscalização de obra, elaboração de laudos, vistorias nos condomínios? Me chamo Mário Galvão, sou engenheiro civil, mestre em gestão, direção e gerenciamento de projetos. Convido vocês para fazer a pós-graduação em engenharia condominal. Isso vai fazer vocês profissionais habilitados a se diferenciar no mercado condominal. Um grande mercado para vocês. Aguardo vocês lá. Faça a inscrição.